Vamos ver agora uma reportagem que vai mostrar como é que está funcionando o sistema de monitoramento que foi implantado pela Guarda Municipal aqui de Maringá. Pelo sistema, na época que nós mostramos aqui, o secretário falou, gastou bastante dinheiro que era para colocar um dos melhores monitoramentos do Brasil. É monitoramento de câmeras, é monitoramento que vai pegar também as imagens de residências, vai pegar a imagem de entrada da cidade, vai pegar a imagem do sinaleiro, dos radars, tudo vai chegar nesse sistema que foi implantado e as câmeras estão sendo conectadas. E eu acredito que isso vai ser usado para o bem, para a polícia, para a Guarda, para todo mundo utilizar essas imagens, para meter essa cambada que pode fazer coisa errada na cadeia do Chilindro. Vamos ver como é que está funcionando o sistema de monitoramento? Aqui, no balanço geral. Agora, Maringá tem um centro de controle integrado. A parceria da Guarda Municipal com os policiais, militar e civil, permite a integração dos dados. A implementação do sistema foi possível após o município abrir uma licitação em 2021. O município investiu R$ 5,7 milhões para a instalação da central de atendimento aqui na cidade. O valor inclui também a instalação das quase 100 câmeras que são espalhadas pela cidade. E, por enquanto, aqui na central de monitoramento, quem fica acompanhando tudo em tempo real são os guardas municipais. A central, essa que vocês estão vendo aqui, ela está prevista para trabalhar com uma quantidade de 8, entre 8 e 12 pessoas. Inicialmente, a gente vai estar com mais ou menos umas 10, trabalhando aqui diariamente, 24 horas por dia. São dois turnos, um de dia, um de noite e virando quatro equipes, na realidade. Além de conseguir visualizar uma ocorrência de momento, o pessoal também consegue informações sobre as placas de veículos que estão transitando e há a identificação facial de quem passa por determinado local. O sistema funciona basicamente com duas vertentes. Análise de placas, então nós temos diversas que eram espalhadas nas entradas e saídas e dentro do município de Maringá. E esse fluxo de veículos que nós temos na cidade será monitorado por esse equipamento. Havendo um carro, por exemplo, andando com um alerta de furtos dentro da cidade, assim que o sistema se tornar online, ele vai fazer um alerta para nós em tempo real aqui. Nós temos também a questão do reconhecimento facial. O facial, ele funciona de que forma? Todos os parques da cidade, o Buracão, o Ingá, o Parque do Japão, eles estão vinculados. E também em outros pontos da cidade, como as praças de grande fluxo da cidade. Futuramente, o número de câmeras deve aumentar. O projeto Cidade Vigiada foi aprovado na Câmara dos Vereadores e a lei permite a colaboração do povo. Quem tiver câmera de segurança vai poder ceder as imagens à Secretaria de Segurança Pública. Mas isso ainda está sendo estudado, até porque o sistema respeita a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse sistema, ele permite, e já tem a previsão, para que a gente trabalhe numa parceria público-privada. Nós compramos, a licitação, ela não foi uma licitação de equipamentos e software. Nós tivemos um estudo, e esse estudo, ele previa a ampliação do sistema. Então, nós conseguimos fazer parcerias público-privadas. O secretário acredita que a Central de Monitoramento colabora para uma maior segurança pública. O sistema de monitoramento, muitos municípios têm, detêm esse tipo de tecnologia. Obviamente, o nosso tem um diferencial. Nós temos, além do monitoramento, câmeras e software, o que nós temos aqui é uma questão de inteligência de software. Então, a gente consegue trabalhar com dados que a maioria dos municípios não dispõem para trabalhar. Eles têm os dados, mas não conseguem gerenciar isso. Está aí o secretário de Segurança de Maringá, o Ivan, falando. Deixa eu fazer uma perguntinha para você me responder para mim no WhatsApp. Porque quando a gente fez a pergunta lá atrás, o valor que ia ser investido, que é muito dinheiro, é 5 milhões. 5 milhões não é pouco dinheiro, não. É grana. E teve muita gente que falou, é, não tinha que comprar esse sistema, não. Vamos lá. Agora eu quero fazer uma pergunta para você me responder no WhatsApp. Você aprova o seu dinheiro que você está gastando, que é bastante grana, para esse tipo de monitoramento em Maringá? Vai, no sim ou não? Quero ouvir o povo agora, que é o povo que paga a conta. Porque antes a gente falava e não tinha, não sabia como é que é que funcionava o sistema. Ok? Por exemplo, de tudo quanto é cidades da região que você chega em Maringá, hoje, na entrada da cidade, tem um postezinho com uma câmera lá. Aquela câmera nova que foi instalada é para esse sistema aí, tá? Então, a hora que bate, até a gente burrou na hora da entrevista ali com o secretário, porque a câmera lê a placa do carro que está entrando em Maringá. E a placa do carro, se for um carro roubado, já avisa a central que tem um veículo roubado entrando em Maringá. Por exemplo, o exemplo, pela Morangueira, está vindo de Guaraçu para Maringá. Entendeu? Vamos lá, o WhatsApp no ar, que agora eu quero saber do povo. Você que responde lá no WhatsApp, você libera aquele recurso grande lá para esse sistema de monitoramento que já está funcionando em Maringá? Sim ou não? Vamos lá, agora é o povo que fala. Agora nós estamos vendo o sistema aí. Vai ampliar ainda mais, entendeu? Entendeu? Entendeu?